Abre a boca para dar glória a Deus Tem horas que a gente fala assim ó Eu sou crente Tem horas que a gente fala assim ó Eu acredito Tem horas que a gente fala assim ó Eu já estou imerso Tem horas que a gente fala assim Eu já aceitei Mas tem horas que a nossa mente entra em crise E começa a falar Aí eu faço prova de Deus Não, Deus fala comigo Não, eu faço prova de Deus Não, Deus fala comigo Eu faço prova de Deus Então Deus fala comigo Aí Deus falou assim ó pastor Não é homem que te chamou, fui eu E tu vai ser do altar Para calar a boca de muita gente Ele é crente nunca Tu vai ser pastor Irmão, eu não estou vendo um copo de cerveja Eu não estou vendo nada de pagode Eu não estou vendo nada Eu só estou vendo um altar e bíblia na tua mão Porque o chamado é de altar E o diabo tentou matar a tua fé Usando os próprios crentes Mas eu estou falando Por isso que o próprio Deus Tu vive sorrindo porque tu é alegre Mas ninguém entende a tua alegria e o teu sorriso Porque tu não tinha motivo para sorrir Mas Deus está dizendo para mim Oh A cruz vai trazer o teu ministério hoje ativo Porque o dom que está em mim Ele vai passar para você Você quer ver que é verdade o que eu estou falando? Fica de pé Fica de pé Aponta para ela Fica de pé Você conhece ela? Não Fala, você está liberada Você está liberada Para prosperar Para prosperar Para ser uma grande empresária Para ser uma grande empresária E a chave do salão A chave do salão Está descendo nas tuas mãos Está descendo nas suas mãos Pergunta por que ela está chorando Por que você está chorando Eu vou te ensinar a revelar agora Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Por que você está chorando? Eu já recebi uma revelação Que eu vou receber cinco lojas Falaram que vai Você é Deus Falou que o Tico vai te dar cinco lojas Fala para ela assim Mas às vezes Mas às vezes Você Você Perde a fé Perde a fé E a esperança E a esperança No meio do caminho No meio do caminho Mas o meu Deus Mas o meu Deus Está dizendo Está dizendo Que a bruxa Que a bruxa Vai ser envergonhada Vai ser envergonhada Porque hoje Porque hoje O nome Nayara O nome Mayara Está saindo Nayara Está saindo Nayara Está saindo agora Da obra da bruxaria Segura Por que você está de joelho? Meu nome é Nayara Seu nome é qual? Nayara Olha só Na tua pulseira tem A torre de Paris A torre de Paris Uma menina Uma chave E o Cristo Redentor Do Rio de Janeiro Que simboliza a cruz Sabe o que Jesus Falou para mim? E no meio Uma casa Deus falou para mim Jesus Ó O Cristo Redentor Está fazendo um sinal Que está como? Aonde? Preso na cruz Deus falou assim ó Hoje tu vai ter que sair Daqui na cruz Que tu estava fraca Vou te dar uma casa A chave da loja Está aqui Deus falou para mim ó Há uma menina Que vai crescer No meu caminho E se prepara Para visitar em Paris Ora Bacalaba Chanda Arábia Vem cá Aponta para ela Só entrega Essa unção Na mão dela Vai Só entrega Essa unção Na mão dela Olha no olho dela Porque tem vezes Que ela faz prova de Deus Deus tem que falar com ela Fala esse abraço Esse abraço Essa unção Não é para você Não é para você É para o Anderson É para o Anderson É para o Anderson Anderson Ele precisa Da libertação Da libertação Que você vai dar Fala O Deus O Deus O Deus O Deus Que está libertando Que está libertando O Anderson O Anderson Está libertando Está libertando O Denilson 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 Olha para mim Está chorando por quê? Meu nome é Denilson Falou com alguém aqui Denilson? Não É Deus que está falando? É Deus Você chora da frente dos outros? Não É Deus que está falando? É Denilson Sabe o que é batismo Com o Espírito Santo Com o fogo Que o povo pula Fala em ministério E começa o ministério? Sabe esse batismo Com o fogo? Mudou minha vida Quando eu recebi Olha para o lado Ela já está baixando Não são Denilson Tu entrou aqui Fora da cruz Mas vai sair Engarrado na cruz Hoje Pega lá Bora Ele vai ser batizado Agora com o Espírito Santo Enche 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 Se ele é mais forte Que o anjo Não acontece nada Mas se o anjo É mais forte Que ele Ele vai ser batizado Com o fogo Enche do fogo Enche do fogo Enche anjo É calabachanda Abre a boca e dá glória Enquanto você dá glória Eu venho o seu cheiro A guerreira que orou tanto Por você Só não morreu Porque tu ainda vai ter condição De honrar ela Como tu prometeu a Deus Eu vou falar uma coisa Para ti Tudo que foi roubado De ti injustamente Na situação do trabalho Que tu saiu com a mão Na frente e atrás Praticamente Está chorando por quê? Eu tenho emoção Acabei de mexer Numa papelada Que está trazendo a honra Para ti Diz o Senhor Doze Sesto Abre a boca e vai dar glória Eu venho e dou um abraço nele Eu venho e dou um abraço nele